A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados terá no comando o deputado Chico D'Ângelo. Eleito por unanimidade, o parlamentar petista adiantou que o colegiado atuará na vanguarda de formulação de políticas públicas para esse setor. A Comissão de Cultura é uma comissão que tem uma interface e um papel muito importante no país porque ela dialoga com todas as áreas praticamente. Ela, num momento político como esse que a gente está vivendo, de dificuldade no processo democrático, a cultura, que mexe muito com a emoção das pessoas, ela cumpre um papel muito importante porque nesses momentos de dificuldade a gente tem que trabalhar com a razão, mas também com a emoção. O Darcy Ribeiro dizia que as matrizes da cultura brasileira têm cenários e têm relações com os portugueses, com os índios, com os africanos e com o mundo como um todo. No mundo globalizado como nós hoje temos, a cultura, ela hoje não tem mais um pouco essa visão territorial, a cultura brasileira, já que temos um mundo conectado. Mas eu acho que é muito importante que a gente preserve muitas coisas positivas da cultura brasileira e acho que essa comissão pode, em várias áreas, direito autoral, a gente fazer um belo trabalho e fazer com que a cultura brasileira avance. Obrigado. Obrigado.